Música Lirúcio Conselho Ministro, quarta-feira semana nem, governo aprova o projeto de resolução, neve apresenta o vice-ministro interior Antônio Armindo, com a boa nomeação, superintendente, chefe Henrique da Costa, atua exerce cargo no dar comandante-geral Polícia Nacional Timor-Leste, rodetroca comissário atual Faustino da Costa, superintendente, chefe Pedro Belo, vas segundo comandante-geral PNTL, rode halau knar durante tinantolo, resolução governo, rode raparamos, comissão serviço comissário Mateus Fernandes, ministro, presidência e conselho ministro, Fidelis Leite Magalhães Sateten, nomeação ne, baseia a lei neve qualia Conabá, critério Sira. Conabá, nomeação, vai ir a comandante-geral, comissário, comandante-geral PNTL, nosso segundo comandante. Proposta o senhor ministro interior, né, a necessidade de irmãe. senhor Henrique da Costa, vai ir a comissário, comandante-geral PNTL, rodetroca senhor comissário atual, comissário Faustino da Costa. no turma, conselho ministro, decidi, a tu nomeia senhor superintendente-chefe, Pedro Belo, a tu exerce cargos nessa segundo comandante, segundo comandante, vai ir a Polícia Nacional do Timor-Leste. Baseia a lei, baseia a lei. É claro, lei colhe é claro, lei colhe é claro, lei colhe é quando vai requisito Sira, senhoridade Sira, grau Sireneve Macabele, performance Sira, então, lei de irmãe, proposta ser mais o ministro tutela, mas o ministro interior. Ele baseia a lei. Tu ir lista candidato ba comissário PNT-Lifong, nebe ministro interior, propõe ba conselho ministro Hamutuk Emanaincia, Celina Lopes, Agustinho da Costa, Giamen.